E depois tem o Houndstone, os dois você pode ter na sua Pokédex, só precisa evoluir o primeiro com 50 Kanjus. Na Encontro Selvagem, a gente vai ter algumas coisas que você pode capturar, como Ekans, Zubat, Alola Mewtwo, Ghastly, Haunter, Spinarak, Miss Drivers, Puchena, Shuppet, aí vem coisas interessantes, que são um Pokémon realmente do tipo fantasma, né? A gente tem Drifloon, que é legal, é muito bom para o programa de liga, ele também tem a sua versão Shiny, Litric, que a gente já teve dentro da comunidade, também tem a sua versão Shiny também, e Phantom, você pode perceber aqui que é a primeira vez que vai aparecer Shiny, então ele é muito legal, ele é muito bom, esse Pokémon aí também, tá? Ele é planta barra fantasma. Tá vendo que tem dois asteriscos, a gente vai falar sobre isso. E Sam Guest é o Pokémon mais raro que você pode encontrar durante o evento, beleza? Então pela primeira vez no Pokémon Go, você pode encontrar o Phantom, se você tiver sorte, então eu imagino que vai ser difícil. Boa sorte para você. Na questão de parte paga, você vai ter uma pesquisa temporária, que vai custar 5 dólares, vai ser equivalente da última vez, acho que foi até que barato no Brasil, vocês me confiram aí quanto vai custar no questão do Brasil. E a gente vai ter o quê? Você pode encontrar Pokémon no tipo fantasma, Pokémon também como Phantom, no caso, né? e Dark vai ter que pôr em Alola Meow, tá? Além também de uma pose de avatar que a gente já vai ver aqui embaixo. Lembre-se que isso aqui é temporário, então se você pagar, faça durante o evento, senão você vai perder quando acabar o evento, beleza? Até o dia 31 de outubro você pode continuar fazendo essa parada. Além disso, você pode comprar para alguns amigos caso você queira, tá? Então fica aí. Essa vai ser a pose, provavelmente vai ser uma pose animada, então tenha essa parada aí, tá? Chama Pose do Fantasma. Então é diferente da outra pose que a gente tinha, eu acho, tá? É uma questão de confirmar. Também temos pesquisa temporária para todos, no caso vai ser do dia 19 ao dia 31, e você vai encontrar Pokémon do tipo fantasma, vai ser o foco. Além disso, você vai encontrar Stardust e também o novo Pokémon que você acabou de ser liberado. Além disso, também mais uma vez, a gente está voltando Spear Tomb, vai em um só, e se você tiver sorte, você consegue o Shine Date, a gente conseguiu, o que é muito legal. Bônus de evento, como já é certo esperar, vão ter mais doces adicionais, se você fizer aí capturando Nice, né? Boa, ótimo e excelente. Você também vai ter mais doce XL fazendo remessos melhores, e também doce XL para o level 31 para cima. Duas vezes doce capturando Pokémon também, tudo relacionado a doces. Pesquisas de campo, você vai empolgando a encontrar os dois fantasminhas, espero que o Phantom não seja tão difícil de você conseguir. E as Raids? Misdravius, Shopee, Drifloon. Na level 3, temos Gengar, Sun Gas. E na level 5, a gente vai ter até o dia 20 de outubro, é Gus Lord, que você pode fazer sozinho, a gente já fez a boa de um resumão, você pode clicar ali. E também depois tem o Darkrai, pena que não dá para trocar porque ele é mítico, mas você pode ir fazer. Mega Raids vai ter Mega Gengar e Mega Bennett, fechou? Então vai ter uns dois aí que você pode fazer. Ovinhos, vai ser ovinhos de set, tá? Abrindo presente, você vai conseguir Mulex, Riolo e Galarines Yamask, que é bem difícil de aparecer, e rolo também é bem bacana. Então, boa sorte se você quiser rachar ovos. No quesito de Avatar e itens também, a gente tem aqui um Avatar bem interessante, e também outras roupinhas que você pode ver com outra coisa de Avatar, que você pode pegar. Então a gente tem Yamask, Mask, a gente tem aqui o Kofagrigus, Custom, que é essa parada doida aqui. E também tem aí o Phantom, que fica bem legal. Eu gostei do Phantom, ficou bem divertido. Além disso, também você pode pegar stickers, que esses stickers você pode encontrar comprando na loja, girando Pokéstop, enfim. Além disso, também você pode aí ter um Avatar, item de Avatar, por causa do Prime Game. Se você não sabe, a Amazon tem aí o Prime Game, que você consegue pegar itens. Então vá lá no Prime Game, acessando o site, e você resgata, tá bom? Então não esqueça. Aliás, se você quiser assistir as lives na Twitch, é Tiger Games. Eu tenho feito lives fazendo caçadas ali. Se quiser deixar o seu Prime para ajudar, também ajuda bastante, tá? Então você vai ter essa paradinha aqui de graça, por conta aí do Prime Game. Então você tem que fazer as pesquisas até o dia 25 de dezembro, tá bom? E além disso, também vai ter um bundle na loja, um bundle na loja que você pode encontrar mais coisas para você comprar por um preço diferenciado. Por exemplo, treinadores receberão 10 passes de raid, 2 Star Peas e 2 Lucky Eggs por 5 dólares. Aí vai ser em valor em reais, né? Por 9 dólares vai ser 10 super incubadoras, 5 incubadoras e 2 incensos. Então você pode ir na loja online e dar uma olhadinha, tá? Além também, dentro do jogo vai ter essas caixinhas por esses preços, 499, vai ter 3 Remote Pass, o que é interessante, Star Peas e Lucky Egg, 725 vai ser 10 passas Premium, Star Peas e 2 Lucky Eggs, 1.550 vai ser 10 super incubadoras e 5 incubadoras e 2 incensos, tá? Showcases também vão continuar aparecendo, Shuppet, Bennett e o Grivard. E também a gente tem aí a parte de ticket, né? Que você pode ver aí se você tiver a gostosura, né? Que é o ticket da gostosura durante o mês todo de outubro, vai ter também mais coisas. Então você pode aí também pegar durante o evento, que vai liberar, fechou? O Lavandertown Music vai voltar, uma coisa clássica também de Halloween. Então você pode também aí escutar o Lavandertown Music, então aumenta o som, bota lá se você quiser a nostalgia. E também você pode ter as decorações que eu já comentei com vocês, que a gente viu lá no começo, né? Aqui no comecinho a gente viu que tem a decoração no Pokestop, vai ter aí algumas decorações para dar o espírito do Halloween, se você der, deixa a música também, vai ficar ainda mais da hora, tá? Mas não é só isso. Também vamos ter, prepare-se para o dia do incenso, que vai atrair aí coisas fedidas, como Skorupi e também Pokémon do tipo Bug, tá? Então ali, Poison, que é venenoso, e Bug. Então a gente vai ter aqui o Pinser, a gente tem desenhado aqui o Cytar, Grimer, Skorupi e Krogank. Então a gente vai assim, você está pronto para o evento aí, né? A repilante? Então a gente vai ter o incenso dentro do Skorupi. Então durante o dia 21, que vai ser sábado, das 11 da manhã às 5 horas da tarde, a gente vai ter Skorupi aparecendo no incenso. Ligou o incenso, vai aparecer ele. Então você pode encontrar ele, você vai ter mais chances de encontrar a Shine. E também o incenso da aventura vai durar duas vezes mais durante o tempo. Então vai ser 30 minutos, tá? O Pokémon que vai aparecer, por causa do evento, vai ser esses aqui. Então você vai ter que utilizar o seu incenso para você encontrar eles, tá? E também tem o Scytherin que pode encontrar também em Shine e também o Depider que também tem a possibilidade de encontrar ele em Shine. Já em questão de Pokémon que vai ser independente do horário, uma parte dele vai ser questão do Bug e parte dele vai ser questão de Venenoso. Vai ser aí outros Pokémon que você pode encontrar esses aqui. Tem alguns que estão aparecendo aí durante o evento de Halloween, tá? A Lona Grime e True Bish é muito bom. Tem bastante Stardust. Vai ter também um Pokécom Bundle para você comprar com um tendo incenso, caso você não tenha, para você poder participar. Beleza? Além de pesquisas temporárias no seu Pokéstop para você garantir, né? Tem pesquisa de campo. Eu agradeço a você que assistiu até o final. Você é uma pessoa muito bacana. Então verifique se você deixou o gostei. E se você assistiu até o final, aproveita para ver se você segue meus outros trabalhos. Eu tenho um trabalho aqui de vlog que é o Olho do Tigre. A gente mostrou aí algumas coisas nas minhas etapas da que estou acontecendo aqui no Canadá. E também tem o canal Tiger Hightech no canal que eu estou fazendo em inglês, mas com conteúdo de curta duração, shorts. Beleza? Me segue no Instagram. Júlio Almada F. Um grande abraço a você. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.